Luiz Felipe da Silveira de Campos Mundim, artisticamente identificado como Felipe Campos, emerge como uma figura notável no campo do jornalismo brasileiro. Seu nome ganhou notoriedade por sua atuação versátil e marcante ao longo de sua trajetória nascido em data não disponível, Felipe Campos construiu sua carreira sobre os alicerces da informação e da análise. Com uma presença inconfundível, ele se estabeleceu como jornalista multifacetado, abrangendo diversos tópicos de interesse público em sua cobertura jornalística. Seu talento em abordar temas de maneira perspicaz e incisiva contribuiu para sua popularidade no cenário midiático.